Salve, galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, Geni Bad Bunny Conexão. Rapaziada, estamos indo lá no caminhão do Matheus agora. Já fizemos bastante coisa no meu, né, Marco? Já. Olha, estou até suando, cara. Já vamos passar ali para ver aquela carreta que eu estou negociando com o cara, só que eu estou meio assim ainda, porque tem bastante coisinha para fazer, só que ele faz lá mesmo, ele até parcela para mim. Ele até falou para eu pegar lá e ele vai deixar pronto, vai fazer os blogs, tudo certinho, só para eu montar e trabalhar. E vai ficar fileiro que fica pronto ali, hein? Então. E agora... É só pegar, pronto. Ele vai pintar, vai dar tudo certinho, só para eu montar mesmo e trabalhar. Aí eu vou pagando ele por mês. Mas para isso eu tenho que estar com o caminhão andando. Por enquanto eu não posso fazer compromisso, porque eu preciso do caminhão para pôr ele para trabalhar, para eu começar a poder fazer compromisso, né? Se não, como que eu vou pagar, né, caminhão parado? Sim. Que agora eu só tenho a renda do YouTube. E eu preciso da rapaziada estar compartilhando os vídeos, para a gente estar crescendo no YouTube. Rapaziada que não for inscrito, vem fazer parte da nossa família, como diz meu amigo Diego. Tem bastante gente que assiste também, mas esquece de se inscrever, né, Diego? É, tem... 60% dos meus... Das pessoas que assistem não é inscrito. Então tem os fiel aí, ó. Valeu aí, rapaziada, que acompanha direto. Vocês são muito top, mano. Valeu mesmo. E agora vamos lá no caminhão do Matheus, vamos ver como é que está ficando. E aquele lá, eu acho que vai ficar mais rápido do que o meu, vai ficar pronto. É, pelo jeito vai mesmo. Vai. Acho que amanhã ou depois... Amanhã eu não digo. Mas hoje é quinta, né? Provavelmente segunda-feira eu já levo ele para casa. Aí eu já faço o que tem que fazer. Aí eu já vou levar ele na oficina, para fazer os reparos, trocar óleo, e colocar o bicho para correr. Provavelmente, janeiro, eu já entro trabalhando no caminhão do Matheus. Aí com o dinheiro do caminhão do Matheus, eu compro os pneus do meu, eu posso fazer um compromisso com os dois, trabalhando em outra conversa, né? Beleza? Agora vamos lá, vamos ver como é que está ficando o caminhão do Matheus. Rapaziada, olha como que ficou aqui o... o Tchan, o Nardo Grey. Olha aqui, mostra pertinho para ver. O Nardo Grey. Ficou top, né? Ficou bonito, hein, mano? Agora, esse para-lama que eu estou indeciso ainda, né? Se eu pinto ele de branco, porque com a gabininha branca e ele branco, eu acho que vai ficar mais top, né? Foi pintado da cor do caminhão, está vendo o chassis? O que você acha? Fala para a galera, deixando nos comentários aí, o que eles acham. Hoje, a gente vai pintar a gabine ali, onde tem que pintar o capô para-lama e o para-choque. Já pintamos o chassis. E agora, rapaziada, fica firme aí, porque é o seguinte, já estamos no final, já vamos jogar os tanques aqui no lugar, vamos pintar o tanque, eu acho que vou pintar de prata ou de branco, porque daí vai ficar diferente, porque esse aqui, por enquanto, não vai dar panhada de nó, que tem de alumínio, né? Porque mexendo com dois caminhões está meio complicado. E, rapaziada, quero agradecer aí todo mundo que está acompanhando o canal, que está firmão aí, que tem paciência comigo, porque é que nem eu falei para vocês. Aqui, olha lá, olha o tempo. Então, não para de chover e aqui a gente depende do tempo para poder estar mexendo os caminhões. Então, não adianta eu jogar pé pela mão, fazer, inventar a moda e fazer outros vídeos, outras coisas, porque não dá, velho. Infelizmente, a gente depende do tempo limpar para poder estar mexendo o caminhão, porque se nós pintar, jogar tinta aqui e tal, e chover, a temperatura arrepia tudo, aí perde tudo o trampo. Então, não adianta fazer cagada, fazer loucura, tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que muita gente desistiu, até parou de seguir o projeto para os caminhões, porque a gente estava enrolando muito. Mas eu quero que vocês continuem firmes, aí que daqui a pouco a gente vai apanhar as carretas, vai apanhar os caminhões para trabalhar, aí vai ver os projetos top, rebaixar isso, filme, erguer carreta, vai ter bastante coisa aí para frente. Mas para isso, eu preciso deixar o caminhão andando. Como é que choca isso aqui mesmo? Isso aí bate pedra. Bate chamebra? É. Ei, olhando assim, não dá nem vontade de rebaixar o caminhão, né, velho? Fala a verdade. Rapaz, isso aí é a primeira coisa que quebra, né? Nossa. Mas como que não rebaixa, como é que vai fazer? Está alto, jipe, mas dá, né? Mas dá para o toque, tudo baixadinho, para achar que está bem feio, velho, né? Tem bastante tremendo, hein? Tem bastante tremendo, na ponta, por dentro, com o reforço. Rapaziada, mostrando esse aqui agora, o do Matheus, eu vou mostrar certinho para vocês como é que é. Lá no meu, isso aqui, eu cortei, aí aqui eu cortei, aí o Mocinho colocou uma chapa aqui, e aqui. Então, não tem nada. É o elizinho. ele ficou inteiríssimo, assim, ó. E eu fiz o toque. E aí, aqui eu só não cortei, porque daí eu vou ganhar o milho, Só que ele alisar também. Só que daí, ele está feio também. Ele estava, mas ele foi um patadinho. É. É, também. Colocou um minhinhozinho, Mas aí, ele ficou todo alisadinho, assim, ó. Ficou toque. Vamos ver, né? Vamos lá. Depois eu vou estar mostrando para vocês, aí, como é que... É, isso aqui está tudo. Depois joga a plaga para baixo. É. A minha maior dor agora é colocar a placa. Ficou do alisadinho, eu vou ter que estourar a placa. Não. O chão não vai ser ontem, né? Não. Não, né? Tudo. Eu vou tentar achar para comprar aquelas placas dos áudios, antigos, que é colado, sabe? Vai ficar top, hein? Vamos ver um tipo de tem ainda para vender, né? Mas dá pra ver, né? Eu acho que o pé de placa é muito mais diferenciado a frente. É de separar. É pré-focu, né? É, eu acho que o pé de placa, né? Vai ficar top. É. É. Oh, reaching for a time I wonder where you are Oh, we are, we are dreaming in the dark Tchau. 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 Rapaziada. Aqui para quem não sabe eu fiz um... vou fazer uma surpresa para vocês. Aqui vai outra tampa... acho que eu não mostrei ainda, né, Marcos? Não. Aqui vai outra tampa, eu vou estar para buscar essa semana, acho que vocês vai gostar bastante. E eu já estou com um serviço engatado para esse caminhão, Então realmente eu preciso Finalizar ele Olha como ficou a cor do chancis Ficou muito top né mano? Ficou bonito Ficou da hora Beleza rapaziada é isso aí Vou deixar esse vídeo por aqui Já se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Ative o sininho para chegar as notificações E é isso aí Tamo junto até o próximo vídeo Valeu é nóis em 1 E é isso aí E é isso aí E é isso aí